Alohane veio já deu um upgrade da Alohane suspensão aqui beleza compra vai com p47 agora vou vou p47 agora agora vou de p47 a tgm pode rodar uma tgm depois eu vou com as universal e vambora você vai jogar também beleza manda salpa curitiba de bolsava coletiva Douglas Silva e só pra você visite meu canal água na boca sábado irmão Marcelo tá cheio com água na boca cê tá de líder cê tá de líder então tô pronto exertou não caralho rápido demais para achar essa porra fodeu 5.7 essa é a merda que deu a galera do Lutz lá rala em Caetano eu lefim que dá disputa braba manda do Lutz mas talvez não seja né não talvez eu provavelmente não vão aparecer aí infelizmente mas ele tá a não vai não tá não tá de boa embora é só para santa catarina deles Yuri manda para você seu lindo bonito fofo maravilhoso vamos que vamos subir com p47 americano alemão tá ligado nossa bebê 338 bombado lá velho aí segurando fritz no hambúrguer tá ligado um tá no chucrute se você tivesse procurando a partida para valer ia ser uns 5 minutinhos oi não tem que dizer agora aquela coisa que a galera já conhece né aquele ritual de subir é bom você vai criar o mig guardanapo e o ss papel higiênico não lá tchanca não porque ainda não há necessidade principalmente no ortando do qual apesar de eles utilizarem também umas parada meio bizarra pelo menos a física é a que prevalece melhor agora aquela coisa assim que aqueles 5 minutos espera realmente para subir até chegar alguma coisa e aí meia idade luiz otávio terra 32 anos é pouco tá botando já tá chegando esse o tanque br não sei cara sinceramente não sei se fosse só para fazer um vídeo pontual outro ali tal dia como é que tá e etc é sem graça e joga mais com cabelo aqui com café caracas o aviãozinho embaixo acho que tá bom de subir já 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 vamos lá banheirão juggernaut alemão aí que coisa só né gente olha isso a ver um prêmio do mal tobe 25 tem um healthcatch aqui bem baixo O Striker não, o Peterson Santos Eu não tenho o Striker, a gente pode jogar com o Hot 2 Lá do alemão Vou dar uma passada Esse B25 aqui Sabendo que eu vou me fuder fazendo isso Então vambora, vamos no sucesso Vamos na velocidade Ah, tem um Dunner dele Então é o Hellcat voando aqui embaixo, cadê? Não desce ainda não Marc-Antoni, fala direitinho, Marc-Antoni, eu sei que você fala direitinho, tá? Já tinha respondido, já fez um monte de coisa Só maior chute, subiu muito pouco Mas eu sei, cara Então não vi a necessidade pra subir mais Saber que agora, nesse exato momento Se tivesse a 4 mil Poderia fazer de frente aquele processinho lá Nosso P39 aqui Ih, Spitfire Eita puta Ó, Planet Smasher aqui embaixo Jão Não, eu tô preocupado com ficar mais alto Porque o P39 e o outro, se você pode Ativar Meu Deus do céu Beijinho, 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 beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Tô acostumado com 2.5 mil mais não Abentei o conserto O caminhão tá roubado, hein A nobrabilidade, mesmo que asa, um pouquinho vermelha, tá bem roubadinho Rapaz, o ar vem Tadinho dele, deixa ele lá Mais um piloto aqui Cara, pior que o avião Meu avião não tá nem tão rápido assim, tá ligado Mas tá bem, tá ligado Tão vando aqui embaixo Tudo assim O perigo é o Spitfire Mas ele tá atacando o P47 e o P39 Ai, quebrou A minha curva aqui Igual uma bala Já soubeu um grande, burro de pesado Já vi Caralho Eu tô com a asa danificada, guys Por isso que o avião tá meio duro também Explica bastante coisa Encolho a equidade de ver na minha frente Aqui, nem sei que inimigo Porque o piloto apagou Olha, explodiu o cara, velho Morro O cara veio de heads Acabei explodindo o cara O outro também morreu O Bojão O Calcash também morreu E GG, né Aparentemente não Tem três livros Onde, né Onde será Estou nos dois livros ainda Um que nunca fez nada Dois que nunca fizeram nada Não, peraí Ah, não O aluno tá bombardeando Nossas paradas lá É Nunca fez nada na partida Ou seja, vai ter que caçar o cara Até Uma coisa saudável, né Isso também é chato Não, nem fala, cara Deixa eu ver se eu tenho Alguém lançou alguma coisa? Ou se ativou Cadê achou o cara? Achei Olha a altura desse 30 4.800 Nossa Ah, não tá tão alto assim Não se cala mais Não assim, mas né Meio 200 Meio 200 É, tem um outro Um outro Meio 1.3 Relativamente alto É outro bomber São dois bombers Do Wellington E o outro Mal sei Sim Parece um D3 O Pitchfire é melhor que o Pitchfire É melhor que o Pitchfire É sempre que o meu K4 É Tente que não tá na mão, né Ah, Halifax Jesus do céu Ele é tão alto pra porra É um Halifax, é? Caramba É isso E as luzes tão alto Para um Caraiba Engraçado A gente foi alto O combustível Deu uma verificada agora Tá de boas Os dois Os dois tão fazendo curva Não, a gente foi muito louca Não, não pode botar acima de 20 não Tá de boas Vamos subir Erro não Caralho Olha esse Wellington Faz manobra muito radical Chegamos a 3,700 Deve estar a 5,000 agora Salve e pebe São Catalinias Beleza? Vamos atrás dos caras agora Vamos ler os looks Enquanto isso Se meu avião mexer bruto Você me fala, viu? Jonathan Salve, Davis Boa noite Jogam em T44 Juan Gomes Mandei mensagem Meu nome é Sarfonei Hoje tá foda Paulo Gardes Recebe essa força aí Manda um salve Valeu, Paulo Gardes Daniel Barroso Aquele Lutz Maroto pra ajudar Salve, Davis Salve, moleque Evaldo Marinho Lutz pra ajudar Valeu, Luz Valeu, Evaldo Cara, Caetano E aí, Debo Cheguei Vai jogar os que escutou hoje Não sei, cara Acho que não Volta, Mario Ele falou que encosta Mari Papa Léguas Essa é a Mari Definitivamente foi a Mari Essa é a Mari Ela mandou mensagem Definitivamente Gua, Gua, Gua Gua, Gua Gua, Gua Mandei mensagem do Mortano Pra não jogar KGJ Tá Pode mandar Pode algum dia rolar Gameplay com seu velho Rapaz Rolou de World of four ships Já rolou uma vez World of four ships Cara, eles estão voando juntos Você tá perto de mim, viado? Tá Eu tenho que pegar a velocidade Agora Já estamos O cara tá tirando dois quilômetros e meio Os dois estão tirando desespero aparentemente Rapaz, eu vou nesse hélice Porra, eu também vou nele Eu tô mais Eu tô mais Ui, rapaz Os parques Porra, tá me acertando, hein? Tô gostando disso não Bora Vai, João Só Senta Senta a lapada, só Ah, eu não gosto de ir pela seis Não, assim que me laça Danifiquei o avião, né? O L tem um papel O L tem um papel Aqui fogo Critical Destroyer Valeu, falou Selo Dames approved P-47 alemão Roubado pra caralho Mas é isso aí Lindo, maravilhoso, gostoso Derrubamos todos? Esse era o Wolfster, né? Que tá caindo agora É, ele mesmo Beleza P-47 roubado alemão É isso aí, guys Tá desbalanceado Tá desbalanceado Obrigado, João Filho da puta Bela partida Inclusive dá pra botar Em outro dia Essa partida aí P-47 alemão Muita época Eu nunca trouxe ele Inclusive Primeira vez inédito No canal No vida Vocês viram Eu acabei de comprar ele